Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estava fazendo minha mala para viajar, eu vou viajar por 3 semanas e aí eu pensei em fazer um vídeo sobre os livros que eu vou levar na viagem, dentro da mala. Provavelmente vai ter um ou outro que eu não vou ler, mas que eu queria levar porque eu prefiro estar segura de que tenho livros suficientes para passar o mês. Eu vou mostrar aqui livros que são mais leves, livros que são um chiquinho mais pesados. Eu vou colocar só o que couber mesmo. E eu espero que caiba tudo, estou na esperança. Eu acho que vai caber. Como eu vou viajar de carro, eu vou ter muitas horas livres para poder ler. Eu sou uma pessoa que não enjoa dentro do carro lendo. Se eu enjoar eu vou parar e tudo mais de ler, mas a princípio eu não enjoo, então eu sempre leio dentro do carro. Vamos lá. Por enquanto, essa aqui é a minha mala. Já coloquei aqui todas as roupas que eu vou levar. E a mala ainda está fechando, então vai caber muitos livros. Daquele outro lado de lá eu vou colocar coisa de banheiro, coisa de higiene, maquiagem. Mas, a princípio, está cabendo tudo. Esse aqui é o terceiro livro da série do Endgame. Ele é pequeno, está vendo? Em comparação com, por exemplo, O Colecionador, que já é um livro mais grandinho, mas que eu vou levar também, que eu estou louca para ler. Esse livro está na minha TBR. Eu vou levar O Colecionador, de John Fowles. Ele é um livro grandinho. Então, é aquele tipo de livro que a gente vai ter que rezar para poder caber. Mas eu tenho fé que vai caber. Esse aqui já é um livro mais fininho. Está vendo? Eu não me lembro se eu coloquei na TBR. Eu devo ter colocado. Esse é o Canção de Niná. Eu trouxe esse aqui de exemplo. Eu não vou levar. Mas, por exemplo, se você não tiver muito espaço dentro da sua mala, opte pelos pocketbooks. Pocketbook é um livro que é menor do que a edição normal. Esse aqui é o Harry Potter. E a Pedra Filosofal é em inglês. E esse exemplo lá é bem pequeno, bem fino. Não sei se dá para ver. Acho que dá. E eu trouxe ele como exemplo. Eu não vou levar ele na viagem. Outro livro que eu trouxe aqui como exemplo. Talvez eu não leve, mas eu acho que eu vou levar porque ele é tão fininho. Ele estava na minha TBR de janeiro. Mas acabou que eu não consegui ler todos os livros da lista da TBR. E ele ficou por fora também. Os Contos de Beedlebar. Da J.K. Rowling, do Universo de Harry Potter. Esse livro, então, ele é um exemplo de livros fininhos, super compactos. Os que dá para levar na mala. Já coloquei aqui. Esse livro eu trouxe só para mostrar que ele estava na minha TBR. E eu já terminei ele. Porque esse é um daqueles livros que você lê em dois dias. Porque você não consegue parar de ler. É o Tarde Demais, da Colin Hoover. Provavelmente vai ter resenha aqui no canal. E aí ele foi o primeiro livro que eu li da TBR de fevereiro. E eu já terminei. Então eu não vou levar ele, óbvio. Vou deixar ele aqui. Esse livro, Os Fornos de Hitler. Eu falei dele na minha TBR, tenho quase certeza, de fevereiro. Se você não assistiu, eu vou deixar o vídeo no card. Aqui em cima. Para vocês verem. Os Fornos de Hitler, então. Ele parece ser um livro mais fino que os outros. Por exemplo, vamos comparar. Esse é Os Fornos de Hitler. E esse aqui é o Menina Boa. E esse aqui embaixo já é o Precisamos Falar com o Kevin. Que é um livro que parece ter muitas páginas. E ele é o mais fininho de todos. Ele é bem fininho, tá vendo? Então eu vou levar ele. Esse livro é o Conto da Aya, da Margaret. E é um livro que eu tô demorando um tiquinho pra ler. Mas eu vou levar ele. Porque se eu quiser terminar, eu... Ele já vai estar aqui. E aí eu vou e termino. Ele é um livro que você tem que ir digerindo. É um livro mais espesso. É um livro complicado. O vocabulário é repuxado. Então, eu estou demorando mais um tiquinho pra ler ele. Mas eu tô gostando muito. Já faz muitos meses que eu tô lendo ele. Mas vamos ver se eu termino nessa viagem. Quem sabe? Menina Boa, Menina Má. É um livro da Aliland. É um livro que muita gente tava falando, né? Eu acho que tá na minha TBR. Não tenho essas lembranças. Ah, outra coisa legal. Eu vou levar vários, né? Desses marcadores de graça da leitura. Porque se eu começar vários livros, eu vou ter marcador pra todos eles. Então, é por isso. Ele já não é mais um livro fininho. Eu acho que os livros fininhos acabaram, gente. Agora vai ser os... Os Camalhaço mesmo, tá? Esse livro aqui tem... 335 páginas. Top. Vai caber, sim. Eu prefiro tirar a roupa do que tirar o livro. E precisamos falar sobre Kevin. Que é o livro do meu desafio. Livro por mês. Da Tag Livres. Acho que esse vídeo também já saiu. Se saiu, eu vou deixar aqui no card. Pra vocês darem uma olhada em qual foi o meu livro de janeiro. E esse é o de fevereiro. E é um livro que eu tô ansiosíssima pra ler. Então, eu vou levar também. Eu espero que caiba tudo. Será que vai caber? Temos fé? Ainda temos o que? Os... Os cadernos, né? Meu bullet journal. Meu caderno de leituras. Meu Deus. Muita coisa ainda. Eu vou tentar colocar tudo. E eu volto pra contar pra vocês o que que deu. Eu espero que dê bom. Então é isso, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo pra mim. Se inscrever no canal pra não perder nada. Eu espero que caiba tudo. E depois eu venho mostrar pra vocês se coube, de fato, todos os livros. Eu espero que caiba. E me segue lá no Instagram pra gente ficar juntinha. Um beijo.